Gente, comentem sobre esse negócio das pessoas quererem tipo, a skin da Seraphine SG no LoL, sem ser só no Wild Rift. Gente, eu tenho uma opinião um pouco contubada sobre esse assunto. Gente, eu acho que é assim, véi. Tipo, mano, você não vai morrer se uma skin não lançar no LoL, véi. Tipo assim, mano, sei lá, gente. Na minha cabeça eu nem vou ficar chateado por isso, tá ligado? Sei lá, véi. Jogadores de Wild Rift tem skin de LoL, então jogadores de LoL tem que ter skin de Wild Rift. Tipo assim, não faz sentido isso, na real, na minha cabeça, assim. Tipo, nada a ver. Daí você queria a Lux Rosa de Cristão no LoL? Pra mim, tanto faz, véi. Tipo, se lançasse eu compraria, mas se não lançou e nem por isso eu fiquei... Eu criei uma situação sobre isso, tá ligado? Sei lá, gente, é que na minha cabeça... Na minha cabeça, tipo... Pra mim, tipo... É que na minha cabeça, pensando nessa situação, eu paro pra pensar e tipo assim, as pessoas levam o LoL muito a sério. Tipo, realmente, tipo... É uma coisa muito a sério. Tipo, uma roupa no LoL, tá ligado? Tipo... Que na minha cabeça não faz sentido, gente. Sei lá. Tá ligado? Tipo, é uma skin, véi. É uma skin. É uma skin, gente. Meu Deus do céu. Sei lá, véi. Não, tipo, tá tudo bem você querer as skins. Tá. Tipo, não tem nada de errado em você querer as skins em duas... Nos dois jogos. Mas, tipo... Só que era assim no seu pensamento? Sei lá, véi. Não sei. Criei uma situação, tipo... Séria sobre isso. Sei lá. Na minha cabeça não faz sentido, tá ligado? Tipo, se você tem tempo pra fazer isso e você realmente acha necessário, faça, mas... Cada coisa, né, véi? Fico só observando. Então... Eu vou mostrar lá...